Agora sim gente, meu carinho e meu abraço pra vocês Ah, tá certo Antes de eu sair daqui, eu vou fazer uma pergunta pra essa galera aqui Aqui deve ter umas duas mil pessoas Eu pergunto o seguinte, vou perguntar cantando Gostaria que vocês respondessem, cantando também assim, ó Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa, vou soltar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa, vou soltar comigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender No mar da iora bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Eu quero ver Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor 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 Um abraço pro meu amigo Rodrigo Pontes Da Mirassol Por que você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender No mar da iora bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser E aí? Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Você Me dê uma surra Uma surra de amor Quero ouvir Me dê uma surra Uma surra Dá pra me dar uma assim Me dê uma surra Hoje eu pra cima Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Valeu galera Alô galera de Natal Teatro Riachuelo Fiquem com Deus Porque eu estarei sempre com ele Valeu Obrigado Alô galera Obrigado Obrigado gente Valeu